Deus sempre vai usar alguém para falar com a gente Quando tudo parece que está diferente Parece que a vida foi jogada fora Parece que a estrada não tem mais saída Parece que a alma já saiu da vida Abandonou o corpo e foi embora Eu estava assim jogado pelo chão Andando abraçado com a solidão Parecia o fim de um grande sonhador Apareceu alguém dizendo se levanta Deus vai te fazer um grande vencedor Dei um pontapé naquela solidão Tirei da minha vida um mundo de ilusão Fui viver a vida nos planos de Deus Deus não vai deixar o filho a mão contato Sendo humilhado pelo inimigo Alguém pode até dizer você é derrotado Deus vai usar alguém Pra falar contigo Deus usou alguém E falou comigo Dei um pontapé naquela solidão Tirei da minha vida um mundo de ilusão Fui viver a vida nos planos de Deus 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 não vai deixar o filho a mão contato Sendo humilhado pelo inimigo Alguém pode até dizer você é derrotado Deus vai usar alguém Pra falar contigo Deus usou alguém E falou comigo Deus vai usar alguém Pra falar contigo Deus usou alguém E falou comigo Deus usou alguém Filho, sou teu advogado, estou sempre ao teu lado, pra te defender. Filho, sou teu melhor amigo, estou sempre contigo, te ajudo a vencer. Filho, por que sofrer assim, tão distante de mim, sem ninguém pra te ajudar? Filho, eu nunca te esqueci, quero te fazer feliz, é só você voltar. Corra depressa, corra enquanto há tempo, filho eu quero você, filho eu amo você. Você é meu, é meu filho querido, estarei sempre contigo, é só você querer. Suas tristezas, para sempre terás vindo, então volte para mim, eu quero te ajudar. Filho meu, saia da solidão, sou a água e sou o pão, para te saciar. Sou a água e sou o pão, para te saciar. Corra depressa, corra enquanto há tempo, filho eu quero você. Filho, eu amo você, você é meu, é meu filho querido, estarei sempre contigo, é só você querer. Suas tristezas, para sempre terás vindo, então volte para mim, eu quero te ajudar. Filho meu, saia da solidão, sou a água e sou o pão, para te saciar. Sou a água e sou o pão, sou a água e sou o pão, para te saciar. Sou a água e sou o pão, para te saciar. Filho meu, saia da solidão, sou a água e sou o pão, para te saciar. Por falta de perdão Que a gente sofre Olha o que plantou Por falta de perdão Por falta de amor Se tem alguém sofrendo De certo está colhendo Que um dia plantou Por falta de perdão Por falta de amor Por falta de perdão Por falta de amor Aqui tem que colher Tudo que você Um dia planta Se tentar correr Ou se esconder Deus pode te encontrar Pra quem plantou O amor A colheita chegou É só sacia Quem não fez nada disso Hoje vive triste Sempre a chorar Por falta de perdão Por falta de amor Saia dessa guerra Prepara sua terra Prepara sua terra Por falta de amor Por falta de amor Por falta de perdão Por falta de amor, por falta de perdão Perdão, meu Deus, perdão, meu Deus Hoje eu estou aqui pra te pedir perdão Feito um passarinho ferido pelo predador Fui alvo certeiro de um atirador Me acertou em cheio e me jogou no chão Meu Deus, que tristeza profunda, que cena cruel Quando me vi tão distante de Deus Uma folha no vento e sem direção Me lembrei daqueles que sofreram pra alcançar vitória Hoje posso dizer quem são eles agora Seja comigo também, eu preciso vencer Sei que por grandes lutas eu estou passando Pelo seu perdão estou implorando Pois sem salvação eu não quero morrer Sem ser abençoado Não dá pra viver Perdão, meu Deus, me ajuda a vencer Sem ser abençoado Não dá pra viver Perdão, meu Deus, me ajuda a vencer E lembrei daqueles que sofreram pra alcançar vitória Hoje posso dizer quem são eles agora Hoje posso dizer quem são eles agora Seja comigo também, eu preciso vencer Sei que por grandes lutas eu estou passando Pelo seu perdão Pelo seu perdão estou implorando Pois sem salvação eu não quero morrer Perdão, meu Deus, me ajuda a vencer Sem ser abençoado Não dá pra viver Perdão, meu Deus, me ajuda a vencer 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 Por causa de você Por causa de você Por causa de você Perdão, meu Deus, me ajuda a vencer Perdão, meu Deus, me ajuda a vencer Perdão, meu Deus, me ajuda a vencer Perdão, meu Deus Perdão, meu Deus, me ajuda a vencer Perdão, meu Deus, me ajuda a vencer Perdão, meu Deus, me ajuda Perdão, meu Deus, me ajuda a vencer 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 Quem tem amor no coração Não fala mal do pastor nem dos irmãos Quem tem amor no coração Não fala mal do pastor nem dos irmãos Quando na igreja alguém está sendo usado Mas tem outros que estão a murmurar Deixa que Deus usa quem Ele quer A obra é dEle e Ele faz o que quiser Quem tem amor no coração Não fala mal do pastor nem dos irmãos Quem tem amor no coração Não fala mal do pastor nem dos irmãos Deus de verdade Deus de verdade É esse o meu Deus Que operou o milagre e fez maravilha Por tu reviver Deus de verdade É esse o meu Deus Que operou o milagre e fez maravilha Morto reviver Chegando em Naim Uma mulher chorava Tinha perdido o filho Estava desesperada E naquele momento Jesus ali chegou Mandou a morte embora Mandou a morte embora Que a vida chegou Deus de verdade É esse o meu Deus Que operou o milagre e fez maravilha Por tu reviver Deus de verdade Deus de verdade É esse o meu Deus Que operou o milagre e fez maravilha Morto reviver Do que ele fez Hoje ainda faz Deus de verdade Liberta os oprimidos Liberta os oprimidos E também dá a paz Aonde ele chega Todo mal vai embora Porque não resiste Poder da sua glória Deus de verdade Deus de verdade É esse o meu Deus Que operou o milagre e fez maravilha Porto reviver Deus de verdade Ninguém te vê Ninguém te vê nas madrugadas De joelhos dobrados Falando com Deus Todo mundo vê Só os problemas Deus Ninguém te vê Nas madrugadas De joelhos dobrados De joelhos dobrados Falando com Deus Todo mundo vê Só os problemas Deus Ninguém te vê Quando está sofrendo Ninguém te vê Quando está chorando Todo mundo vê Quando está caído Todo mundo vê Quando está pecando Já vi o exaltado Caído no chão Já vi Deus levantando Aquele humilhado Já vi o bom de língua Lavendo poeira Já vi quem tinha tudo No mundo jogado Já vi o exaltado Caído no chão Já vi Deus levantando Aquele humilhado Já vi o bom de língua Lavendo poeira Já vi quem tinha tudo No mundo jogado Aqui nada se leva Nada é dinheiro Tudo foi Deus que criou E limitou também Aqui nada se leva Nada é dinheiro Tudo foi Deus que criou E limitou também Ninguém te vê Quando está sofrendo Ninguém te vê Quando está chorando Todo mundo vê Quando está caído Todo mundo vê Quando está pecando Já vi o exaltado Caído no chão Já vi Deus levantando Aquele humilhado Já vi o bom de língua Lavendo poeira Já vi quem tinha tudo No mundo jogado Já vi o exaltado Caído no chão Já vi Deus levantando Aquele humilhado Já vi o bom de língua Lavendo poeira Já vi quem tinha tudo No mundo jogado Aqui nada se leva Nada é dinheiro Tudo foi Deus que criou E limitou também Aqui nada se leva Nada é dinheiro Tudo foi Deus que criou Me limitou também Não deixe o tiro no bairro Senão você não vai entrar No céu desse jeito Pede perdão Irmão Pede perdão Vamos deixar de contenda E viver em união Pede perdão Irmão Pede perdão Não dê um chute no palco Deus não gosta disso não Você deu chute no balde E jogou tudo no chão Diz que não tem paciência Onde está a sua crença Deus não gosta disso não Você deu chute no balde Brigou com o seu irmão Disse que a briga foi feia Isso não é brincadeira Vai ter que pedir perdão Pede perdão Irmão Pede perdão Vamos deixar de contenda E viver em união Pede perdão Irmão Pede perdão Não dê um chute no palco Deus não gosta disso não É desse jeito Deus não gosta É desse jeito Eu crente invejoso Cheio de contendas E brigaião Não chute barro no pulmão Se você não vai entrar No céu desse jeito Pede perdão Irmão Pede perdão Vamos deixar de contenda E viver em união Pede perdão Irmão Pede perdão Não dê um chute no palco Deus não gosta disso não Tem muitos que chutam o balde E põe tudo a perder Através dessa mensagem Deus quer falar com você Deixe de chutar o balde Requebrante o coração O crente que não perdoa O crente que não perdoa Lá no céu não vai entrar Se morrer sem pedir perdão Pede perdão Pede perdão Irmão Pede perdão Vamos deixar de contenda E viver em união Pede perdão Pede perdão Pede perdão Não dê um chute no palco Deus não gosta disso não Pede perdão Irmão Pede perdão Vamos deixar de contenda E viver em união Pede perdão Irmão Pede perdão Não dê um chute no palco Deus não gosta disso não Não dê um chute no palco Deus não gosta disso não Momentos difíceis passamos Mas não estamos perdidos Jesus já está voltando Buscar um povo escolhido Em breve estaremos na glória Pra todos sempre com Cristo As vezes chorando e enchebendo Lutamos para prosseguir Sabemos que aqui tudo passa Com Cristo vamos partir Somente os vencedores Serão para sempre felizes Você que se afastou de Cristo Hoje pode voltar Depois do arrebatamento As portas vão se fechar Este mundo virará em trevas Paz e amor nunca mais haverá Não haverá mais os crentes Falando do amor de Jesus Será sofrimento e amargura O mal com seu ódio conduz Você pode escapar agora Se hoje vier pra Jesus Você pode escapar agora Se hoje vier pra Jesus ... Música 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 A CIDADE NO BRASIL